Oito mil anos depois de cura, cura aí, oito mil anos depois de cura, e eu posso desanime esses shaders! O que é isso? 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 Fazer o Wackage o arca e depois passa umas invasões e tá bom e eu tô muito vai ser o pacificador vai ter o homilander também falta mesmo o homilander, o irmak e o taqueta Peacemaker Chameleon será julgado opa, se pode ai ah, o lip sync dele não ta muito bom ok, se você mesmo Tumasa, round two, fight. 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 Achei que bem. Ai, então... isso não é o outro. Peacemaker vence! Seu nome é John Cena! Lee May... Motaro... Motaro... Otário... Motaro... Janaína, cadê meu cartão de crédito? Se matar alguém em sumbo, você será julgado e condenado... Eu só estou tentando te ajudar... Peraí... Que que é isso? Round 1... Teste uma vez. Dê a ver... Como que você fez, pode me fazer? Por favor! Já vamos lá! Vamos lá. Pala! Ah, tá bom! Tchau, Tchau! Estou na costela. O que é isso? Bom jogo Toma o tiro Hã? Eu não aperto o meu pedaço Vai matar um Peacemaker É o É o É cavalo É o centauro Ele tem Pela de cavalo É o centauro Cimental de cavalo Hã? Pode por aqui Seu baraca Seu baraca Eu Ninguém te contou Dos Tarkatérios Um Peacekeeper Pacificador Esse aqui Botei 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 Tinto Botei Vão Botei Botei Vão Também Botei Botei Vão Vão Crescent O Chupa essa! ele é um pouco lento eu vou ver qual que é o segundo fatale eu vou ver qual que é o segundo fatale boa tarde frente traz frente frente traz frente média eu vou ver qual que é o segundo fatale saque, uma saga do, 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 do... na série é muito mal Uh-ya deu certo Nossa, tem que comer tarde, hein? Paz desbloqueada! Essa frase, porra! Paz desbloqueada! Aceita, que doa aí mesmo! Pode ser o Narguilê dando essa onda aí, hein? Pera aí! Que que é isso? Opa! Se fode aí! 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 É... Escuta a paz! Detalhe! Tá... Avançada! Segure... Três de pra baixo! Não pode ser pão de vermelho e azul! Tá agarrando... Três de pra baixo! Tchau! 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 E aí 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 . 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 Opa! Se pode aí! Tô perda! Tô perda! Não levanta não! Tô perda! Tô perda! Resulta! Que perda! Ah, foi isso que eu ganho. A gente que se tu perdi, que se tu perdi Nossa... Vou pegar o baixo, meu Deus... Não, pelo menos não vai pegar o boi O que é isso? O que é o final? Booyah! Booyah! Oh! E como? Acabei encurralando o sujeito. Ele ficou tão assustado que lançou um feitiço que me mandou pra cá. Deve ter pensado que ia se livrar de mim me mandando pra cá. Mas quer saber? Tô me sentindo em casa. Esse lugar precisa de paz. E como eu, o povo daqui vai fazer de tudo pra conquistar ela. Então pode mandar Shao, Heiko e aqueles feiticeiros escrotos. Eu vou matar todos eles sem dó. Eu vou matar vocês estão. O que eu, a galera, mijo você é. Meu Deus deu a step! Essa é a meta. Eu vou matar a espetinha das seu casas. Meu Deus pode estar despo'' semultos. Eu vou matar um pouco de boca roubarem-o. É o lixo da pâniza. Vou apagar para provas todas as janelas. Acabou, vou recuperar os outros, que é o Milene, o Maki e o Atakido.